Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, obrigado por vir e por me permitir compartilhar esse conteúdo com vocês. Mano, gratidão total, né? Aqui nós voltamos com mais conteúdos de The Witcher 3 Wild Hunt pós-atualização Next Gen. Essa atualização que já está no ar, todo mundo pode atualizar, seja qual for a plataforma. Acho que só a Switch não está ainda, se eu não estiver enganado, me corrijam se eu estiver falando besteira, tá? Mas já está liberado sim para a galera, tá? A atualização trouxe muitas novidades no jogo e se você ainda não viu quais foram, a gente já fez um vídeo mostrando tudo em detalhes, fizemos uma análise, tá? Cara, dá uma olhada no cardzinho que está passando aqui em cima, deixa separadinho para você ver a nossa análise que está muito legal e eu espero que você também possa gostar, tá? Obviamente que os caras iriam colocar novas armaduras, novas armas e mais óbvio que isso é a gente trazendo todos esses conteúdos para vocês como a gente sempre faz com The Witcher, né? Inclusive, eu já vou avisando que nós vamos fazer tudo o que ainda não fizemos em The Witcher aqui no canal. Tudo que eu já encontrei e nunca postei, né? Eu nunca postei diagramas de todos os trajes em todas as fases, eu quero fazer isso para quem está começando o game ter isso em mãos. E a gente tem aqui também no acervo, é bem legal, né? Bom, recentemente a gente já mostrou o conjunto Mil Flores, mas nesse vídeo em específico nós vamos detalhar outro traje que chamou muita atenção de todo mundo no último showcase que a CD Projekt fez, né? O traje oriental de nome Tigre Branco do Oeste. Fica comigo até o final desse vídeo para você saber tudo sobre ele, mas já deixa o seu like aqui, compartilha o conteúdo com quem você acredita que possa curtir The Witcher E, cara, se você puder, avalie aí a possibilidade de se tornar um membro aqui no canal, ajudando o Liu também com um mero trocadinho todos os meses E com isso, né? Receber memos exclusivos que só os membros têm acesso, tá bom? Bora lá para o vídeo então! Bom, para pegar o traje em si é muito simples, tá? Ele não está em nenhuma missão específica ou resgate na conta GOG como eu mostrei no vídeo do traje dos Mil Flores. Todavia, se você já pegou o traje Mil Flores, provavelmente você também já está com o conjunto Tigre Branco do Oeste Porque ele também está no mesmo baú, tá? Lá nos aposentos da Yennifer em Vizima. Caso você não tenha pego ou não tenha visto o vídeo anterior e tal, eu vou mostrar para vocês, fique tranquilo, tá? Vai estar exatamente aqui, ó, no castelo, beleza? É só você seguir exatamente o caminho que eu estou indo. Junto do traje, a gente encontra uma carta da Yennifer que diz o seguinte Quanto ao segundo conjunto de armaduras, o Imperador se mostrou muito mais enigmático. Segundo ele, foram presentes diplomáticos de reinos distantes. A armadura do Tigre é projetada especialmente para se adequar a um governante ocidental, especificamente, desculpa. Obviamente, o Ymir, neste caso, foi forjado no estilo antigo de um ferreiro que roubou dos deuses os segredos de uma confecção. Ao menos, é o que reza a Yennifer. Por fim, as espadas, que ao meu ver parecem ser um sabre redaniano, embora eu não seja especialista, essas lâminas supostamente pertenceram a um mítico e misterioso herói. O homem forjou um pacto com um espírito de raposa e, com a sua bênção, recebeu a habilidade de matar os monstros que há muito atormentavam sua aldeia. Galera, isso aqui é referência direta ao quê? Ao quê, galera? Como você vai notar, ele carregava uma espada de aço e prata. Fato que, ao meu ver, despertaria o seu interesse. Beleza, o traje já está disponível no inventário e agora é só vestir. Disparado é um dos trajes mais bonitos que existem agora no jogo. Se bem que quase todos os trajes são um negócio de outro mundo. O traje tem muitos detalhes e colorações fortes, mas esses tigres nas ombreiras, meu irmão... Insano! Foi o que mais me chamou a atenção. Francamente, pessoal, eu não posso afirmar, né? Mas, ao que tudo indica, esse traje em específico é uma homenagem ou mesmo uma comemoração aos dois novos idiomas que chegaram no game. O idioma coreano e o idioma chinês. Como eu já comentei em um vídeo anterior, isso é muito legal, né? Eles terem feito, mesmo que anos depois, um novo público que antes não tinha acesso ao jogo como deveria, vai poder curtir agora localizado 100% no seu idioma nativo. E a gente que jogou o game todo localizado sabe bem a diferença que isso faz, né? Imagina jogar ele inteirinho em inglês sem legenda. Cara, seria uma loucura, principalmente The Witcher, né? E agora essa galera vai curtir. Então eu acho que foi muito bacana. E essa armadura meio que pode ser aí um boas-vindas, né? Ao público coreano e chinês. As espadas katanas que foram adicionadas como par do traje no jogo tem o nome de Raposa de Nove Caldas, fazendo aí direta referência à lendária raposa que tanta gente conhece na mitologia oriental, né? Aqui eu já fico em dúvidas em saber se... Em saber a ideia real por trás delas. Porque pode sim, como o traje, ser apenas uma homenagem, né? As novas localizações e tal. Mas elas também me lembram bastante a série polonesa de The Witcher lá de 2002 que por algum motivo os bruxos lá da série usavam uma katana. Então pode ser uma referência bem sutil a isso também, né? Eu não sei. O que você acha? Comenta aí. Aproveita que você parou pra comentar. Deixa o seu like caso lá no início do vídeo você não tenha deixado, tá? Ajuda a nós. Dá essa força. É nóis. Não é inscrito? Se inscreva agora que tem conteúdo desse tipo todos os dias pra você. Eu vou passar rapidamente pelos atributos do conjunto pra que vocês possam pausar o vídeo e analisar com calma, tá? Basicamente ele é um traje da classe Relíquia e pra uso ele exige o nível 11. Fácil, fácil. Você, novo jogador, né? Vai conseguir usar todo esse conjunto pouco tempo depois de ter começado o jogo. Se você for um jogador que curte explorar bastante e fazer tudo mano, vixe, você vai chegar no nível 11 rapidinho, rapidinho e vai poder usar todas essas belezinhas aqui, tá? As espadas, como vocês podem ver, elas não são lá grande coisa não, tá? Elas são mais bonitas do que qualquer outra coisa. Obviamente que vai ajudar, né? Elas vão ajudar talvez quem esteja começando no game mas é possível achar coisas bem melhores já ainda no início ali, tá? Então, é... já tem coisa melhor aí. Nessa hora que eu repito, mano, um Transmog seria impecável. Eu mesmo, eu adoraria, porque andar bonitão e poderoso não é em todo jogo que você consegue. Aqui, você até consegue ter uns trajes bonitões, né? Que são fortes pra caramba, nativamente. Mas gosto é uma coisa de doido, né? Às vezes o que é bonito pra mim é lixo pra você. Então, o Transmog, ele ajudaria muito nesse quesito e acabou faltando mesmo. Vamos lá. A Espada de Prata da Raposa de Nove Caldas ela possui um dano que varia de 192 a 234 sendo ela uma espada relíquia de nível obrigatório mínimo 11. Ela vai nos ajudar com mais 11 de acerto crítico como também mais 6% de chance de causar sangramento, tá? Já a Espada de Aço, que leva também o mesmo nome pode causar um dano que varia de 109 a 133 sendo ela também uma espada relíquia com nível mínimo obrigatório 11. Tudo nesse traje é nível obrigatório 11, tá? Concede mais 10% de chance de acerto crítico mais 5% de chance em causar sangramento e mais 5% também de chance de desmembrar. Ambas são focadas em chances. Vai na sorte, confia. Para isso aí, cara, a armadura em si ela é bem bacana, tá? Ela é bem bonita e tal e dá pra gente usar e andar desfilando bonitão pelo jogo. Eu, particularmente, eu vou usar muito e caso você queira ainda melhorar vocês sabem, né, que tem o encantador de runa lá dá pra você colocar um novo slot dá pra você colocar os encantamentos, né, de espira de um monte de coisa, né, e fica... é rompimento, né, um monte de coisa lá que fica legal então, assim, dá pra deixar ela ainda melhor porém, pra nós que já estamos em nível bem avançado e tal é só cosmético mesmo ali e tal ela realmente vai ajudar quem tá começando. Galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. O próximo vídeo que eu vou trazer é detalhando tudo sobre as armaduras de The Witcher da Netflix incluindo o que você precisa pra poder upar elas onde estão essas coisas eu espero que esse tipo de vídeo te ajude também fica ligado pra não perder não só esse conteúdo como também outros que a gente vai fazer aqui tá bom, meus lindão? Fiquem com Deus até o próximo vídeo se Deus quiser valeu! Tchau! 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 Tchau!